Fala meus amigos, vou compartilhar com vocês uma experiência aqui drenando o avião, caso o nosso avião é querosene Então aqui a gente faz a drenagem da asa e verifica a integridade do líquido Muita gente apenas olha e verifica se não tem bolha, que quando você tem água, a água não se mistura com o querosene, com a gasolina também Então ele forma bolha, porém eu sempre costumo pensar, sentir o cheiro do querosene, por quê? Porque eu já tive um episódio que eu drenei num outro Diamond que eu voava Você percebe que o querosene é transparente, diferente do avigás, que ele é meio azulado, meio verde, o querosene é bem transparente O avião tinha ficado na chuva, ele estava com uma vedação de tanque não muito boa, depois a gente teve um problema, teve até que trocar a tampa E eu drenei num voo de costume, enchei a pepita até aqui em cima, toda transparente Poderia ter olhado, não tinha bolha, jogado fora e acabou Mas eu tenho essa mania de cheirar Quando eu cheirei, o querosene tem um cheiro bem forte Eu cheirei, eu não senti, eu senti um leve cheiro só do querosene, mas muito pouco E aí eu falei, uai, alguma coisa diferente, né? Peguei o querosene, peguei minha mão, joguei na mão, o querosene ele é oleoso Quando eu joguei na mão não tinha oleodidade nenhuma, era água Joguei de novo, falei, cara, isso é água Despejei, fui lá no dreno, novamente, saiu uma pepita cheia, cheirei Enfim, saíram quase cinco pepitas dessas Na quinta é que começou a misturar Ou seja, tinha água pra caramba dentro do tanque E tudo que saiu foi água E aí não misturou, porque só tinha água Então na quinta a pepita começou realmente a ter as bolhas E aí ficou uma divisão Aqui da metade da pepita mais ou menos, água e da metade pra cima Aí você via realmente uma linha divisória Porque aí sim começou a sair o querosene com a água E aí não misturava, aí dava indicação Se eu não cheiro, eu olharia, falaria, não tem bolha, não tem nada, tá tudo certo Ia ter jogado fora, ia ter voado com umas quatro pepitas dessas de água no tanque Poderia ser prejudicial aí, a gente ter um apagamento de motor, etc Então é uma dica No Avigaz é mais fácil, porque geralmente o Avigaz ele é azul, é verde Então você vê a coloração, mas eu sempre cheiro O Avigaz também tem um cheiro característico É uma mania que me ajudou Vou repassar pra vocês, valeu? Tamo junto, céu azul